Olá, meus amados, Deus abençoe, estou aqui em Mojiguassu, daqui a pouquinho nós estamos embarcando para a Bahia, mas como nós combinamos, eu vou gravar a oração da madrugada, das três da manhã, hoje nós completamos 25 dias de oração dessa madrugada e tenho certeza que esse jejum de um quipu será algo sobrenatural na nossa vida, então que vocês possam ter certeza de algo, Deus fará algo sobrenatural na vida de cada um de vocês, Deus abrirá o céu de uma forma extraordinária, porque a palavra de Deus diz que o que pede recebe o que busca encontra e o que bate a porta se abre, então vamos orar e vamos falar com Deus, Pai, em nome de Jesus, eu quero te engrandecer e eu quero te louvar e eu quero pedir ao teu Espírito Santo, meu Deus, que o Senhor abençoe a vida de cada um que está, meu Deus, firme nesse propósito de oração, orando, meu Deus, às três horas da manhã, eu quero unir a minha fé com a fé desse homem, dessa mulher, Senhor, desse casal, dessa família, que está firme nesse propósito do Yom Kipu, porque sabemos, meu Deus, que esse jejum será um divisor de água na vida dessas pessoas e muitos contarão, meu Pai, os testemunhos de milagres, Senhor, porque o Senhor encurtará o tempo entre o prantio e a colheita, o Senhor fará algo sobrenatural e algo extraordinário e eu quero pedir ao Senhor, que o Senhor estenda as tuas mãos, meu Pai, é mais uma madrugada que estamos orando, mais uma madrugada que estamos pedindo ao Senhor atender a nossa oração, assim como a cidade de Nínive, meu Pai, se encurvou em oração, em período de texuvá, de arrependimento, o Senhor olhou para aquele povo e mudou os decretos, o Senhor mudou o decreto de morte para o decreto de vida, o Senhor transformou o decreto de luto em vida, o Senhor, meu Pai, mudou a situação, então que o Senhor faça isso, eu quero clamar a ti, meu Pai, porque a tua palavra diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, orar, me buscar e se converter dos teus maus caminhos, então eu, o Senhor, ouvirei do céu a tua oração, perdoarei os teus pecados, sararei a sua terra, então nós clamamos a ti, porque nós temos a certeza, nós temos a convicção, meu Pai, que esse jejum será algo extraordinário, que vai ter o antes e o depois, a mudança, a transformação, o milagre, meu Deus, que o Senhor possa escrever a história de milagre, Senhor, desta família, que o Senhor possa dar força a essa mulher, a esse homem, meu Pai, que está se preparando para esse período de jejum de Yom Kippur, e que nessas 26 horas, que iremos passar, meu Pai, do dia 4 ao dia 5, nós possamos, meu Pai, ter isso como memorial na nossa vida, que haja, meu Pai, um nível de unção sobre nossa vida, que o portal que vai se abrir possa marcar nossa história e marcar nossa vida, abençoe, meu Pai, honra a fé de cada um, honra a fé de cada um que está firme, meu Pai, eu sei que existe, meu Pai, um cansaço físico, emocional, porque orar 44 dias pelas madrugadas, Senhor, se torna como um desafio de sacrifício, mas eu sei que depois desses dias de oração, haverá uma resposta do céu, haverá manifestação do teu poder, haverá manifestação da tua glória, o Senhor fará coisas extraordinárias, fará o teu povo experimentar o que eles nunca experimentaram, então, meu Deus e meu Pai, que o livramento chega, que a mudança de decreto chega, que haja manifestação do teu poder, que o Senhor venha e traga resposta, que o Senhor dê direção, que o Senhor traga, meu pai, a criatividade, a sabedoria, Espírito Santo de Deus, assim como o decreto foi mudado na vida de Ana, na vida de Esther, meu Pai, na vida, meu Deus, de Ezequias, que os decretos também venham a ser mudados na vida desta pessoa que está enferma, que o decreto venham a ser mudados para a saúde, aqueles que foram desenganados pela medicina, aqueles que precisam de uma mudança de decreto na tua vida econômica, que o Senhor possa se manifestar, que o Senhor possa fazer coisas poderosas, nós clamamos ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, ao Deus todo poderoso, meu Pai, meu Deus, toma na mão dessa pessoa agora, levante essa pessoa, faça ela enxergar, o que os olhos dela, o humano não está enxergando, faça essa pessoa, abrir os olhos como eles é um dia, diz-se a Giazi, abra-te os olhos deles, Senhor, então que os olhos dessa pessoa, nem está aberto, para ela enxergar, meu Pai, o que o Senhor tem de melhor, aramá, choé, farro, açúbre, calacíde e comanáia, sobre a vida desta pessoa, que vem um tempo de paz, que vem um tempo de bonança, que vem um tempo de prosperidade, que vem um tempo, meu Pai, aonde essa pessoa possa se alegrar e lembrar, Senhor, que esses 40 dias mudou a história dela, talvez tem gente que está sofrendo há mais de 10 anos, de 20, 30 anos, mas eu acredito, meu Pai, que esse propósito de 40 dias vai mudar toda a história desta pessoa, vai mudar, meu Pai, o quadro, a situação, Espírito Santo de Deus, eu quero te glorificar, eu quero te exaltar, meu Pai, e eu quero pedir ao Senhor, estenda as tuas mãos poderosas, uno a minha fé com a fé desta pessoa, e que ela receba força, que ela receba a direção, que ela receba a unção dobrada, a porção dobrada do teu Espírito, meu Pai, que ela receba, meu Deus, Deus, algo especial nesta madrugada, quando nós completamos, ó Deus, 25 dias de oração, clamando, buscando ao teu Espírito, meu Pai, e a tua palavra diz, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me encontrarão, quando me buscar de todo o vosso coração, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre, amém, e graças a Deus, que Deus abençoe a sua vida, que você possa ter certeza, que quando nós entrarmos nesse jejum, a tua história irá mudar de uma maneira sobrenatural, que o eterno te abençoe, em nome de Javé, xalão.